E o Edson Funk Se acaba na minha vara Vem sentando Se acaba na minha vara Vem sentando Se acaba na minha vara O G me monta O G me monta O G me monta Você não para Eu não vi a safade C O G Porta volta Você não para Eu não vi a safade C O Porta volta Mas você não para Essa aqui é o que lancei Pras novinha e ta safada Essa aqui é o que lancei Pras novinha e ta safada Vem sentando Se acaba na minha vara Vem sentando Se acaba na minha vara Vem sentando Se acaba na minha vara O G me monta O G me monta O G me monta O G me monta Você não para Vem sentando Se acaba na minha vara Vem sentando Se acaba na minha vara O G me monta 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 Amém.